Rush Rush mais novo aqui no canal, por volta de um ano atrás eu comecei uma série de vídeos criando conceitos para jogos fictícios, a ideia era realmente praticar criação de personagens sem nenhuma pretensão, e principalmente a construção de um projeto visualmente coeso, a produção de uma série de imagens, coisas conectadas ao invés de só uns desenhos soltos, e foi daí que surgiu Strawberry Waters, essa experiência de aprendizado e eu quis ver o que eu poderia aprender, além dessa parte do desenho e da ilustração e do conceito, o que eu conseguia ver sobre 3D, programação, e disso aí veio até uma versão, um pequeno demo 3D que eu fiz aqui, que eu montei sozinho no Unreal Engine 4, vi um milhão de tutorial de como programava nos Blueprints, sem programação de verdade, quer dizer, você programa de verdade, mas você usa outras coisas, aqueles negocinhos mó legal, né, tá ligado? Os Blueprints, mano, os Blueprints, você programa tudo, é tudo imagem, você não tem que digitar nenhuma linha de código, então foi muito legal pra mim, eu aprendi bastante coisa também, e com certeza esse game 3D virá no futuro, não sei como, nem de que formato, mas ele haverá, acontecerá, acontecerá no futuro, eu tenho certeza, mas a vontade de criar um jogo de verdade pra vocês com esse projeto foi aumentando, aumentando, e eu me uni com o estúdio Aurecas pra que a gente pudesse montar isso de verdade, então a gente tá produzindo o primeiro jogo aqui do canal, e se você é novo no canal e quer continuar vendo todas essas etapas desse projeto, já se inscreve aqui, que vai ter muita coisa legal acontecendo nas próximas semanas e também no ano todo, né, galera? O canal aqui tá uma revolução de conteúdo, eu espero muito poder manter o ritmo que a gente tava tendo aqui, eu voltei, né, da minha recuperação, depois de um pequeno acidente de saúde aí, né, foi um pequeno deslize aí do sistema imunológico, mas já tá tudo belezinha de novo. Porém, algo que estava faltando era um contexto mais específico pra esse game, né, tava faltando ali, eu não sei, a gente tava só com o Strawberry Warriors e essa Strawberry Warriors celular, como é que é o nome desse jogo, né? Então eu decidi criar um novo título e mudar algumas coisas. Nesse começo você viu eu recriando alguns dos personagens inimigos no jogo, né, trocando aqueles nativos lá por zumbis. Primeiro porque eu reparei em algo que eu não tinha me tocado, e isso é algo que eu refleti bastante, especialmente depois que eu assisti Pantera Negra, né? Existe uma representação em mídia e jogos muito constante do nativo, do tribal, da cultura africana, como sendo algo rudimentar, burro, maligno. Seja no Tarzan, no King Kong, no Crash Bandicoot, você vai achar essa representação do índio como burro, como inimigo, maligno, do mal. E é muito fácil ver essa representação, é muito comum. E Pantera Negra me espantou por isso, né? Por trazer essa outra representação da cultura nativa, seja de onde ela for, com essa beleza, com essa ideia de força, de cultura, de arte. E eu realmente pensei, putz, eu acho que faz muito sentido eu readequar esses inimigos do jogo, né? A minha primeira ideia era refazê-los mesmo, né? Fazer algo mais respeitável, mais bonito, um povo cheio de cultura ali também, que sabe se defender dos morangos, né? Não é só porque eles vivem no mato que os caras são, né? Mas esse contexto do zumbi é algo que tava guardado aqui desde aquela arte que a gente fez no projeto remaster e que poderia criar um mood e opções de paleta de cores muito interessantes. Então, eu decidi por fazer assim, por trocar os nativos por esses zumbizondes. E algo legal é que, como esse jogo vai ser um runner, que vai ter elementos de luta também, a gente tem um bom motivo pro Barry não parar de correr, né? Tem uma meleca gigante atrás dele, vindo com um monte de frutas e zumbis podres coladas juntas. Depois eu fiz também uma imagem rápida ali, imaginando as cores do cenário, e eu passei a pensar nesse novo título, né? Porque na minha cabeça ainda, Strawberry Wars é o nome desse mundo, é o nome dessa ideia toda. E quem sabe não seja um título válido aí pra aquele jogo 3D finalizadão que vai vir lá no futuro. Então, a minha ideia é Strongberry, o nosso personagem principal, versus os Zombberries, que são os... 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 os strawberries zumbis, entendeu? Os Zombberries. E repensando esse tom do jogo, pra algo mais creepy e cute ao mesmo tempo, eu quis dar ali uma recalchutada no design do Barry também, né? Dando um aspecto mais tático pra alguns dos acessórios dele, né? Como a mochila e o cinto. A roupa, além da proporção das pernas, também deu uma mudada, e algumas outras diferenças que eu acho que serão muito benéficas aí pra animação e pra criação do personagem em 3D. Apesar desse jogo não ser um open world 3D, ele vai ser com design 3D, né, galera? Os personagens vão ser 3D, os inimigos vão ser 3D. A única coisa que vai ser 2D, basicamente, vai ser o fundo. Vocês vão ver, vai ficar um negócio muito maneiro. Mas isso é coisa pra próximos, próximos vídeos, né? Eu posso esperar pra mostrar essas próximas etapas pra vocês também, né? O jogo já tem alguns protótipos e toda parte do gameplay estrutura já tá planejada. Assim que eu tiver mais modelos 3D e animações prontas, talvez eu consiga trazer aqui pra vocês um vídeo maneiro pra mostrar. E quem sabe é uma versão jogável, né, do demo, né? Isso aí é papo pras próximas semanas, mas fiquem espertos. Eu quis também imaginar como que seria a principal imagem promocional do game, né? Realmente isso é algo que tem que ser trabalhado com o título ali, o Barry correndo dos zumbis, dos Lombarys. Então eu imaginei aquela ceninha ali, né, com toda centralizadinha dele correndo. Talvez possa ser a tela de loading inicial do game ou somente alguma arte promocional mesmo. Ainda assim, ela será feita de verdade, unindo pintura digital quando o 3D estiver pronto, né? Eu vou posar tudo aquilo e vou pintar por cima, como é algo que eu vi que parece que é feito em alguns outros jogos também, que tem essa base 3D forte e um pouco de pintura digital por cima, acho que pode ficar bonito. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, são conceitos, né? São artes que vão me permitir criar toda a parte 3D desse game, que será ali coordenada e aplicada pelo estúdio Aurecas ali, pelo Aurélio e pelo Cassiano, que vão fazer tudo isso funcionar de verdade, né? Vai seguir aquela estética que a gente já vem trabalhando naqueles vídeos de Blender aqui no canal, né? Tudo pintado à mão e com aquela estrutura meio low poly. Eu adoro a estética desse negócio, eu espero que vocês gostem também. Eu tenho certeza que, mesmo sendo um jogo simples, vai dar uma trabalheira gigante montar tudo que precisa pra funcionar. Faz um tempinho que eu não me animo tanto com o projeto, gente. É realmente muito prazeroso trabalhar nisso tudo aqui. Ainda tem muito do game que precisa ser conceitualizado visualmente, né? Essa daqui é uma das minhas próximas missões e eu espero voltar em breve com mais vídeos desse daqui, mostrando vários outros desenhos que eu montei pra fazer o game. Pra finalizar tudo, vocês podem ver aqui que eu decidi também fazer uma versão bem caprichada daquele logotipo novo. E o legal é que eu tô agora muito mais confortável pra criar letras de cabeça, né? Eu não sei se é porque eu melhorei de verdade ou porque eu já não ligo pros meus erros ali, porque eu comecei a gostar, né? Daquela pequena variação individual que eu consigo proporcionar pras minhas letrinhas. Eu queria fazer algo que remetesse ao nosso título original, mas que fosse diferente o suficiente em cores e estilo pra parecer com algo novo ali também. E fica aqui um desafio pra vocês. Você já tentou pintar e criar letras assim? Pode parecer simples, mais do que desenhar um rosto, mas olha, eu vou te dizer, viu? Oferece muito desafio ali com a questão de iluminação e materiais. É algo muito bonitinho pra você tentar fazer aí também. E esse é o nosso logo finalizado de Strongberry vs. Zumbberrys. E os nossos vilões? A paleta de cores que eu imaginei para o cenário do jogo, tudo aqui desenhado. E também aqui uma lembrança de várias artes conceituais de Barry, desde seu primeiro rascunho em pente branco até a sua versão mais atual. Toda tática aí, toda mais, né? Recalchutada com cicatrizes e tudo mais. Eu tô louco pra fazer um modelo 3D disso. E a ideia da nossa capa, que juro pra vocês, vai ficar muito maneira quando eu sair a de verdade, vai estar tudo 3D ali, meu Deus do céu. E é isso tudo aqui que eu montei nesse vídeo aqui pra vocês, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo no canal Rush Rush. No próximo eu espero trazer alguma coisa já do 3D pra vocês verem. E é isso aí, galera. A gente se vê lá. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí